O Eugênio Basile é produtor de mel silvestre, não é aquele mel de mentira, é o mel de verdade, não é isso? Bom bem, muito prazer em conhecê-lo. Obrigada por ter vindo, Eugênio. Muito obrigado. Mel é um dos alimentos mais puros que existem, não é? Puro, muito antigo e a gente aqui no Brasil tá perdendo a cultura de uma coisa absolutamente brasileira. Olha que incrível, o Brasil tá entre os maiores produtores do mundo, depende do ano de 7 e 8, e o consumo do mel no Brasil é baixíssimo. Por que isso, Eugênio? É uma questão cultural, nós somos o país da cana-de-açúcar, então as pessoas têm o mel como uma coisa só pra doença, só quando tá doente, né? É mesmo? Eu fui criada diferente, assim, a vida inteira eu ouvi, mel só faz bem. Toma uma colher de mel, põe mel na banana, põe mel na vitamina, põe mel no sorvete. Infelizmente não é assim, né? Não é assim no geral. E o mel precisaria sair da farmácia, eu acho, né? O mel precisaria, perdeu o estigma. Eugênio, você tá me trazendo uma novidade, eu não tava sabendo de nada disso. Olha que beleza, quantas cores, olha quantas expressões do terroir brasileiro, dos biomas brasileiros, a gente tem num vidrinho de mel, né? É um dos melhores do mundo. É o melhor do mundo. Não tem ninguém igual. É o melhor do mundo. E a gente tem esse complexo de cachorro vira-lata, né? Que tudo que vem de fora é bom. E a gente fica comprando, as pessoas viajam pra Toscana, viajam pra Provence e trazem meles diferentes. E o melhor tá aqui no Brasil e as pessoas não conhecem. Vou chamar, eu tô vendo, olha, só de olhar o mel já é gostoso. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida de olhar, eu vou chamar Arthur e Fefito, porque quando tem coisa gostosa, a gente compartilha com todo mundo. Vocês gostam de mel? Eu adoro mel. Tudo bem? Você vai ficar falando? Tudo bem? Do que? Que o Brasil não tá consumindo... Eugênio, Fefito. Tudo bem? Tudo bem, Fefito. A minha mãe comprava favo na feira. Nossa, gente. Então. Ele falou que tá acabando o consumo de mel, que tá reduzindo barbaramente. Eu vi um documentário na Netflix que é sobre comida e ele fala que a maior parte do mel que a gente consome no mundo não é mais mel de abelha. É mel do quê? É mel... Açúcar? É tipo um xarope agora que eles transformam em mel. É muito raro. É mel de mentira. É. Mel de verdade é da abelha na minha cabeça. Mas uma coisa importante, o Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo. 70% do que a gente produz é mel orgânico de excelente qualidade, mesmo não tendo selo, né? Então, se a gente quiser dar um presente de qualidade para um estrangeiro e tal, dá o mel brasileiro. Principalmente os meles das abelhas nativas, que é o que a gente veio falar aqui mais hoje, né? Então, bora. São dois mundos muito distintos, né? Por incrível que pareça, esse mel aqui, dessa abelha, abelha que pica, não é uma abelha brasileira. Você sabia disso? Não. Não é brasileira. Não faz ideia. Uma abelha exótica. Ela foi introduzida no Brasil, veja que loucura. Foi introduzida no Brasil, quando a corte de Dom João VI veio para o Brasil, eles trouxeram as abelhas europeias. Pergunta. Sim, senhora. É abelha que pica com veneno ou abelha que pica? Qualquer abelha que pica não é brasileira. Gente! Que coisa, eu não sabia. Que curioso. E as pessoas matam muita abelha, achando que vão levar ferroada. Eu não mato, eu tenho dó. Eu saio correndo, não? Então, não pode. Eu ponho o... Não pode, até porque as abelhas estão sumindo do mundo, gente. Tem que preservá-las o máximo que pode. E o Brasil tem cerca... Essa abelha que pica foi introduzida no Brasil e ela está fazendo um serviço à agricultura importantíssimo. Mas o Brasil tem 300 abelhas que a gente simplesmente não conhece. Temos até uma abelhinha naquela caixinha ali. Pode abrir? Claro, né? Claro, vamos ver. Ela não fica, ela não fica. Pode abrir? Pode abrir. Olha o tamanhinho dela, que coisa linda. Gente! Que pequenininha, parece uma formiga. Parece uma formiguinha. São 300 abelhas de todos os tamanhos. Maiores, menores, produzem mais, produzem menos. Mas esses meles... Elas não estão sofrendo aqui, né, Eugênio? Não, não estão. Estão tranquilas. Perguntei só para me garantir, eu já sabia. Não, estão tranquilas. Mas como é que elas estão respirando? Estão tudo fechadinho. O ar que tem é o suficiente para ela ficar em alguns dias. Ela está tranquila. Ela está tranquila. Você faz isso só para trazer assim para a gente? Eu fechei ela para a gente poder mostrar hoje aqui. A hora de chegar no escritório, eu abro ela de novo. No escritório? Isso eu tenho em São Paulo. Mas você vai abrir no seu escritório? Mas elas não vão voar tudo? Mas elas voltam para a caixa. Que bonitinho para elas. Elas são educadas. Abelha. Que bonitinho. Gente, olha o tamanho. Gente, vou colocar meu dedo do lado, só para vocês terem uma noção. Elas voltam. Olha que pequenininhas. Vou pôr o dedo do lado e vim lá. Parece muito formiga. Vocês viram em quando elas são muito pequenininhas. Então, mas esse é um problema. As pessoas acham que essas abelhas brasileiras, formiga, mosca, enfim, uma série de animais e as pessoas matam. A gente precisa preservar. E vocês falaram em extinção de abelha? Gente, nós só falamos de extinção dessa abelha, porque a única que o brasileiro conhece, mesmo não sendo essa abelha brasileira. É da onde? Da Europa. Então, essa aqui é uma mistura de abelha europeia e abelha africana. Essa abelha, quando essa abelha formou um híbrido no Brasil, esse híbrido é super forte e tomou conta do Brasil, da América do Sul, está lá hoje até o Canadá. E tem outra coisa muito importante. O principal produto da abelha não é o mel. É a cera? Também não. É a polinização. Ah, claro. E a gente esquece disso. Elas trabalham de graça para nós o tempo todo. Gente, olha que loucura. 70% do que a gente come... Vou pedir só para a gente falar. Ah, desculpa. Quem está em casa tem o prazer de olhar para o Eugênio. Perdão. A gente estava tão entretido aqui. É, eu falo. Perdão, perdão. Então, 70% do que a gente come depende de polinização. E as abelhas são o maior agente polinizador. É verdade que se a gente mata uma abelha, a gente está cometendo uma tremenda agressão à natureza ou é exagero? As abelhas são muito numerosas. Eu acho que uma abelha não é nenhuma agressão, mas a gente precisa preservar as abelhas de forma geral. E muito importante, eu vou insistir nesse assunto. A gente fala muito na extinção dessas abelhas e a gente nunca fala na extinção dessas abelhas brasileiras. Que elas têm um serviço em relação à recuperação de matas nativas e recuperação do nosso terroir importantíssimo. Como, Eugênio? Como que uma abelha é importante para a preservação da mata nativa? Como que funciona essa história? Essas abelhas que foram introduzidas no Brasil, elas cuidam muito da nossa agricultura. Então, os alimentos plantados na nossa agricultura, que é muito forte, elas têm um serviço fantástico. Mas as abelhas, nenhuma abelha poliniza todas as flores. E é óbvio, antes dessas abelhas serem introduzidas, a gente tinha as nossas matas, as nossas frutas. E quem polinizava as nossas matas, as nossas frutas? Essas abelhinhas. Essas aqui. Então, se a gente tirar essas abelhinhas, nós não temos mais recuperação ambiental. Não temos açaí, não temos maracujá. Não temos um monte de coisas que são muito valiosas para nós. Então, nós temos que salvar essas abelhas, claro. Mas muito mais do que isso, essas. Eu tive um pé de maracujá na minha casa e aí nunca dava flor, que é linda a flor de maracujá, mas nunca que dava fruta. Aí a moça do Viveiro, onde eu comprei, falou, só vai dar fruta se a abelha fizer o trabalho de levar. Então, eu tive anos o pé de maracujá e não deu uma fruta. Porque não tinha abelha para fazer polinização. A ponto isso, olha que coisa louca, a gente. Hoje, tanto no Brasil quanto na China, a gente está polinizando o maracujá na mão. Meu Deus, é muito massaço para a abelha. A gente está fazendo bem, a gente está produzindo um monte de outras coisas importantes para a gente põe a abelha. Então, o maracujá, sim. O maracujá não é essa abelha. É uma abelha que nem produz mel, porque é uma abelha solitária. Então, a gente não consegue o mel dela. Então, nem toda abelha produz mel? Sim, todas produzem, mas algumas são solitárias, vivem sozinhas, não vivem em comunidade. Então, a quantidade de mel que elas têm, não dá para nada. Então, a gente não tira o mel. Olha que coisa louca. Essas abelhas solitárias, às vezes, não chegam nem a conhecer as filhas. Elas montam o local, o casulo, elas deixam o melzinho lá e elas morrem antes do filhote nascer. Olha que coisa incrível. Solitária mesmo, né? É. Então, e aí? Mas... Eu conheço de eucalipto, eu conheço de laranjeira, eu conheço silvestre eucalipto, é o mesmo? Não. Ah. Bacana essa pergunta. E aí, é um jeito que eu, a Marcia, a minha esposa, a gente entende um pouco diferente do mercado. Para nós, mel é multifloral. Tivemos aqui uma nutricionista agora há pouco, a gente aprendeu nas nutricionistas que a gente tem que comer um prato colorido, não é? Isso. Quanto mais variedade, melhor. Imagine uma abelhinha, coitada, passar o tempo do ano comendo laranja, de manhã, de tarde e de noite. Não é nem justo. Não é justo. Não é justo, não é sustentável e na laranja tem agrotóxico. Então, o que a gente depende é que todo mel deve ser silvestre. E o mel, ele conta a história do lugar. Olha que loucura a palheta de cores que nós temos lá. Verdade. Cada melzinho desse conta a história daquele lugarzinho. E sempre multifloral. A gente acredita demais no mel que conte para nós o que vem daquela terra, quem produziu essa coisa toda. Não é só um produto, né? Não é só um produto, é muito mais. Olha que lindo os tons. Se deixar longe, a gente nem percebe que um tom é tão diferente do outro, né? Até porque o mel tem propriedades muito importantes para a nossa saúde. Eu lembro quando eu era criança, no Nordeste, a gente tomava lambedor, que era tipo um mel, basicamente, que eles misturavam com capim santo, aquela receita de vó, assim, era bom para garganta, bom para gripe, mas só o mel que eles usavam no lambedor já era incrível. É isso, lambedor? Não, não é. Esse é o mel de uma abelha brasileira, chamado mandaçaia. Eu estou dando para vocês experimentarem. Mandaçaia. Por quê? Mandaçaia? Mandaçaia. São 300 abelhas, todas com nomes indígenas, porque essas abelhas já existiam aqui, né? Mandaçaia tem onde? Mandaçaia... Não está em extinção, né? Não está em extinção, desculpa, eu dei tudo torto, desculpa. É uma das 300 abelhas, esse mel vem da Bahia. Parece que tem gotinhas de limão. Quer dizer isso, é mais azeidinho esse, né? Mais leve, assim. Se eu desse isso para vocês, sem falar que era mel, vocês iriam falar que é mel? Não. Não mesmo. Não é. Ia falar que é uma calda. Isso. E cada um desses... Parece que tem mais de um produto, né? Uma calda. Cada um desses tem... Puríssimo, puríssimo. Parece muito que tem... Onde eu acho para comprar? Parece que tem outros produtos, perdão. Esses produtos ainda estão muito pouco divulgados. A gente precisa de ajuda de todo mundo para divulgar esses meles. Eles têm hoje no Santa Luzia, no Ítale, no Santa Maria, no Quitanda, mas são ainda muito poucos os mercados. Uma coisa tão nossa em lugares sofisticados. Sim. É verdade. Uma coisa nossa. Que não tem facilidade de comprar. Isso é lugar caro, lugar que a gente nem vai. Mas, Regina, o que eu acho mais impressionante é que esses meles, eles têm uma vocação gastronômica impressionante. E a gente não usa isso na gastronomia, porque a gente aprendeu que o mel a gente toma quando a gente está com a dor de garganta. É verdade. Parece que eu estou agora, né? Então, as pessoas confundem o mel, ele pode ser usado na gastronomia em todas as etapas de uma refeição, em todo o tempo. É curioso, né? Que nos Estados Unidos as pessoas tomam de manhã mel com cereal, mel com panqueca. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito. Mas estamos mudando. Tem que mudar. E a gente começou a mudar ainda na alta gastronomia. E eu sonho que esse projeto da alta gastronomia venha baixando para a gastronomia, para a culinária e depois venha para o dia a dia. Mas aqui, hoje em dia, boa parte dos chefes estrelados e famosos brasileiros estão usando esses mel. Os nossos. Os nossos estão usando. Aqui está de costa, perdão. Aqui é mel, aqui é mel, lá é mel. O que é isso aqui? É tudo mel? É. Então, são dois mundos distintos. Aqueles de lá são os meles de abelhas nativas. Esses são os meles das apes ou abelhas africanizadas, né? Então, esse daqui é o mel convencional. Mas aí a gente tem outros tipos e a gente tem outras aplicações. Nós temos, por exemplo, as pessoas não estão acostumadas, o mel para grelhados, para churrasco. Tipo um barbecue. Tipo um barbecue, mas daí a gente não sabia que a grande pegada desse mel são os legumes. Por que a gente não usa colocar mel no legume? Nunca parei para pensar. Nossa, uma cebola caramelizada, né? Mas tudo, as carnes, os peixes. Olha, o Brasil é o país da caipirinha, não é? A cachaça adora mel. Adoro usar a caipirinha com mel. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Então, a gente precisa abrir a cabeça e entender que o mel, mais do que ser bom para a saúde, ele é um tempero, um condimento que pode ser usado largamente o tempo todo. E aí, além de tudo, ele vai trazer saúde. E o Brasil vai deixar de ser o lanterna no consumo de mel e vai chegar a níveis de Estados Unidos, de Alemanha, Suíça. Para ter uma ideia, olha que coisa incrível. O suíço consome... Mais mel que a gente. 25 vezes mais do que a gente. Enquanto a gente consome um desse, o suíço no ano consome 25. É verdade que quando o mel é aquecido, ele perde as propriedades terapêuticas? Bacana. Sim, e aí tem uma coisa que é importante a gente mostrar. Primeiro, de novo, a cultura popular trabalhando contra a gente e ensinando coisas erradas. As pessoas acham que o mel cristalizado é um mel que está estragado. Ou normalmente acham que é um mel falsificado. Acreditem, é 100% o contrário. Todo mel bom, um dia vai cristalizar e aqui a gente tem um produto. Aí põe um banho-maria? Põe um banho-maria e se a gente esquentar muito, sim, ele perde propriedade medicinal. Ele não estraga. Não pode pôr no micro-ondas? Não pode. Banho-maria é bonitinho, tá? Igual as mulheres árabes faziam a coalhada. Põe o dedo, se o dedo aguentar pôr o dedo, a temperatura está perfeita. É isso mesmo. Se esquentar muito, aí você vai alterar. Mas mesmo assim, o mel pode ir na grelha. Ele pode, ele pode, mas igual outros elementos a gente sabe que acabam alterando, né? A gente precisa saber também usar um pouco mais do favo. Olha que coisa linda. E se vocês quiserem comer, é só raspar um pedaço. Você já comeram favo? Eu acho que eu nunca comei favo. Você nunca comeu favo. É igual chiclete. Por favor, Eugênio, faça as vezes. Eu raspei uma vez, favo. Minha mãe comprava na feira, a gente comeu. Eu converso que a textura era uma textura meio de cera, assim, do que eu provei. Olha que coisa linda. Quando a gente raspa aqui, olha, ele vem pingando. Parece uma bala? É uma bala, é um chiclete. É uma bala. É tutu. É gostoso, você vai gostar. Você quer? Não, já provei mel, favo de mel. Mas tá uma delícia. É uma delícia. E você resolve, você pode engolir ou você pode tirar o pedacinho e cuspir esse pedacinho. Aí é sua. Você resolve. Essa era a minha angústia, eu não sabia o que fazer com ele quando eu comi favo de mel. Porque eu acho que a textura, às vezes lembra um pouco cera, lembra outra coisa. Você dava uma agonia, assim? É, me dava uma agoniazinha. Aqui é uma serinha, ó. É uma serinha. E você vai agregando na boca. Mas ela vai desmanchando. Ela vai desmanchando. Me diz uma coisa, os índios não tinham arcada dentária perfeita? Não sei se vocês sabiam disso. Tinham, eles usavam as ceras dessas abelhas brasileiras, eles mascavam pra limpar a boca. A cera limpa a boca. Limpa. Olha que coisa louca, né? Ah, agora eu voltei a ter 10 anos. Ah, eu ficava mastigando. Lembrou? Eu ficava mastigando. Legal. E aqui tem mais, são 7 tipos, é isso? É, aqui nós temos 7, mas aqui eu acho que eu tenho 10. Tem alguma gradação? Do mais fraco pro mais forte pela cor? Dá licença, eu vou lavando. Ou alguma mudança de propriedade medicinal nele? Quanto mais escuro, mais forte pra tratar tal coisa? Legal. Eu acho que as propriedades medicinais mudam muito, mas o nosso foco é a gastronomia. E a gente ainda tem muito pouco estudo. A gente sabe que se o mel convencional faz bem, esse tem pelo menos 10 vezes a potência do mel convencional. Agora, em geral, esses mais escuros, ele tem mais corpo. E a gente tem o mel pra cada tipo de alimento, pra cada tipo de prato. Por exemplo, quem gosta desse mel, se vocês quiserem experimentar, eu costumo brincar, quem gosta desse mel é a cachaceira. Então eu não vou nem provar. É melhor você falar aqui no ar que você não gostou. Depois você me conta que você gostou, que você não pega mal. Já facilitou a situação. É, aqui você fala, não gostei. Não soca, já sei. Não gostei. Claro, sim. Porque esse mel gosta muito de... Ele gosta muito de... Tá puro? Tá puro. Doce, hein? Doce. Doce, com muita acidez. São produtos muito diferentes esses meles e esses. Esses daqui são mais líquidos e eles têm uma acidez elevada. E o mais bacana, esses meles todos, uma coisa, o pessoal me chama muita atenção que eu falo meles, meles tá correto. Algumas palavras no português tem dois plurais, outras três, existem algumas até com quatro. Mel é um deles, então pode ser meis ou meles. Perfeito. Mel não vale. Mel não. Mel é feio. Mel não vale. Mel não vale. Então, a gente tem pra cada mel, a gente tem uma utilização culinária bacana. Eu tenho aqui um mel de borá que, entre esses chefes, borá é o nome de uma das abelhas. Borá. Borá é o nome daquele personagem de cinema. É. A borá é uma abelha parecida com essa que já tá aí, só que ela é maior. E o mel, ele tem um gosto rançoso. Ele tem uma complexidade muito grande e ele gosta de proteína. E mas rançoso não é bom. Por que não? O rançoso não é bom. Se é rançoso e já vai pôr na boca, vai ter uma angústia, não? Mas você não coloca aquele queijo todo desenvolvido, todo fedido e não é um show esse queijo? Esse mel é esse caso. E ele serve muito pros preparos. Então, a gente tem diversos chefes desses estrelados bacanas. É o mel que mais saída tem pra alta gastronomia, porque ele gosta de proteína. Nos doces ou nos salgados? Esse mel nos salgados. E também um pouquinho no sorvete, porque ele gosta de proteína láctea também. O mel no sorvete. Então, ele se dá bem. Eu acho que eu nunca tomei mel no sorvete. Então, pra você ver... Eu amo sorvete. Nunca? Pra você ver. Eu também não. Mel no sorvete nunca. Gente! É uma questão cultural que a gente tá falando, né? Exatamente. É uma delícia. Olha que cor. A faixa etária é diferente. Então, açaí estão colocando. Açaí estão colocando bastante mel. Bastante lugar. Até esse lugar mais famoso, que tem muito açaí, é o mel nosso. Eu lembro muito de mel. E estão consumindo muito. Eu lembro muito de mel vendido em vidro, quando era criança. Mas a cor era sempre mais próxima dessa, mais escura, ou dessa daqui, meio intermediária. Nunca mais clarinha. A gente não vê mel clarinho vendido no mercado. Ah, não. É de laranjeira. Eu vou... Mas clarinha, tipo, nem aquele ali. Ah, não. Nunca vi. Aquele ali eu nunca vi. É. Porque normalmente tem esses dois aqui, né? É isso aí, Fefito. É. Parece uma limonada. Mas o Brasil é um dos países mais diversos, que mais número de biomas tem. E cada lugar vai ter... Tem a sua abelha. Tem a sua abelha. E tem o produto que conta a história daquele lugar. Quando a gente pensa em mel, a gente tem que pensar que a gente tirou uma fotografia daquele lugar, daquele momento, e o mel vai contar a história daquele lugarzinho pra nós. Tá muito na moda do Brasil a gente falar dos produtos de terroir, né? O café de terroir, o azeite de terroir, e a gente só fica... o mel é de laranjeira. A gente entende diferente contra um monte de outras pessoas. Eugênio, eu vou dar o seu site, vou dar o seu Instagram e o seu telefone, e parece que você quer dar um presente pras pessoas pelo seu Instagram. Então deixa eu dar as redes, aí você fala do presente. O site do Eugênio é mbee.com.br. Telefone 11-3647-9211. 3-6-4-7-9211. Instagram, que é onde ele vai dar o presente. Arroba M-B-E-E-MEL. Tudo junto. M-B-E-E-MEL. Que presente que você vai dar? Nós vamos dar um presente, nós vamos dar dois kits com meles do Brasil. Com esse? Esse kit aqui. E a gente vai fazer um outro kit, que é o mel, com a adição de óleos essenciais. São meles ótimos pra gastronomia, pra chá, enfim, cada um tem uma utilidade. Mas tem uma coisa, quem, pra ganhar o prêmio, tem que acertar quantas abelhinhas nativas o Brasil tem. 300. Ah, ganhou. Ganhou, ganhou. Sinto muito. Mais um kit chá, meu. São 300. Mas o kit chá, meu, são 300. Mas o kit chá, meu, vai lá no Instagram. Tem que pôr no Instagram. Tem que ir no Instagram, seguir e postar. A dica tá tata, gente. Mais fácil do que isso, impossível. Mais fácil do que isso, impossível. Os dois primeiros, os dois primeiros. E se eu quiser comprar, já que eu não posso participar do sorteio? Na nossa loja, na nossa loja virtual, no nosso site tem uma loja virtual, dá pra comprar lá. É só loja virtual, não tem física? Não tem física, mas a gente tá nos grandes mercados, que nem eu falei pra vocês, Santa Maria, Santa Luzia, Itali. E, enfim, a gente tá nos grandes mercados. Perfeito. Mas o recado pro pessoal é consuma o mel, que a gente vai tá salvando a natureza e a gente vai tá salvando os nossos alimentos. Lembra, né, voltando, o principal produto das abelhas não é o mel, é a polinização, essa riqueza que elas fazem pra nós. Nós dependemos muito delas. Precisamos, o melhor jeito de salvar abelha é consumindo mel. E valorizar o nosso produto. Ah, sim, sim, né, vamos lá, né. Muito obrigada, um beijo pra Márcia, que você citou que a sua esposa é muito, 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 foi uma aula, hein, gente? Foi, maravilhosa. Foi uma aula, foi uma aula, nesses poucos minutos. Muito obrigada, viu? É, sim, só.